E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lise E foi assim que eu vi nosso amor na poeira Poeira, morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu Do pé que brotou Maria, nem Margarida nasceu E o meu jardim da vida ressecou, morreu